E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, um canal de apoio ao aluno exclusivo para a resolução de questões de biologia, tá bom? Vamos responder agora mais uma questão da nossa lista sobre genética de populações. Essa é a questão de número 6, vamos ver o que é que ela traz pra gente. Numa determinada população, a capacidade de enrolar a língua é determinada por um gene dominante, azão. Nessa população, foi observado que 64% das pessoas apresentam a característica. A frequência esperada de indivíduos heterozigotos será de... Pois bem, pessoal, ó, peraí, ó. A questão diz o seguinte, o azão determina a capacidade de enrolar a língua. Logo, o azinho, o indivíduo que é azinho, azinho, ele não enrola a língua. Tá? Olha o que a questão disse de dado, ó, 64% dos indivíduos, ó, enrolam a língua. Então, eles são assim, ó, azão tracinho. Gente, esse dado, eu não vou poder usar ele agora diretamente, porque os 64% representa pra mim a soma entre os indivíduos que são homozigotos dominantes e os indivíduos que são heterozigotos. Mas eu vou usar esse dado aqui indiretamente, ó, porque se 64% dos indivíduos têm o azão, isso quer dizer que 36% dos indivíduos não têm esse azão. Isso aqui está esfundado, que a questão me deu indiretamente. 36% dos indivíduos são azinho, azinho. Então, aqui eu tenho a frequência genotípica, olha, gente, aplicando o teorema de Redwember, aqui eu tenho o valor de Q². Olha a ideia, ó, Q² é igual a 36%, ou 0,36 no caso, né? Está aqui, ó. Então, o Q vai ser raiz de 0,36, o Q vai ser 0,6. Se eu tenho o Q, aplicando o teorema de Redwember, o que é que eu faço aí, ó? P mais Q é igual a 1, o Q é 0,6, então P mais 0,6 é igual a 1. P vai ser igual a 1 menos 0,6, que vai ser 0,4. Eu tenho P e tenho Q, eu consigo calcular. Gente, muitas questões de teorema de Redwember pedem a frequência de heterozigotos. É mais uma questão pedindo isso, né? Como é que eu calculo a frequência de heterozigotos utilizando o teorema de Redwember? É só aplicar a fórmula 2PQ. Isso vai me dar diretamente a frequência em porcentagem de heterozigotos. Então, como é que eu vou calcular aqui, ó? Frequência de heterozigotos 2 vezes P vezes Q. Ou seja, duas vezes, quem é P? 0,4. Vezes, quem é Q? 0,6. Fica assim, ó, a resposta. 2 vezes 0,4 dá 0,8. Vezes 0,6, 0,48 ou 48%. Essa é a resposta da nossa questão. 48%. Analisando as alternativas, gente, resposta certa. Letra B de bola. Pode marcar aí, B de bola. Se você gostou da resolução dessa questão, se você gostou da ideia do nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, clica no sininho para quando a gente postar novos vídeos, você receber a mensagem, tá bom? Um grande abraço, vamos juntos, até a sua aprovação. E aí E aí E aí E aí E aí